Oi, Manu. O meu nome é Senira Vargas, sou do bairro Bom Jesus, sou uma liderança da comunidade. O que que tu pretende, se tu for eleita, fazer para as comunidades, especialmente sobre a segurança? Oi, Senira. Um beijo pra ti e pra todas e todos aí da Bom Jesus. Nós sabemos que os maiores índices de violência se concentram na periferia e ocorrem contra a população negra. Com a pandemia, além do desemprego, a violência contra a mulher também cresceu. Mas nós vamos enfrentar tudo isso. A nova iluminação em LED é uma boa iniciativa, mas nós vamos inverter as prioridades. Se é na periferia que mais ocorrem os problemas, é justo que a iluminação chegue primeiro onde mais precisa. E mais, Senira, para as mulheres vítimas de violência, vamos abrir três centros de proteção. Como segurança também se faz com educação e trabalho, vamos combater a evasão escolar e fazer um programa de microcrédito e empreendedorismo para gerar emprego e renda para os nossos jovens. A gente sabe que não tem como resolver tudo, mas com determinação dá para fazer muito mais. Para mudar, tem que votar. Agora é 65. Corpo alegre para todos, mas no 65 agora é ela. Manu!